Boa tarde pessoal, iniciando aqui a coletiva de apresentação dos dois reforços do Azulam, Luan e Adnei, quero desejar as boas-vindas, que estejam a trajetória de muitas vitórias e alegrias para nós. Quero passar a palavra agora para Cintre Menezes, nosso executivo de futebol. Boa tarde a todos, Nação Azulina, com muita alegria que nos apresentamos as duas contratações recém-chegadas, o Luan está na esquerda, de 22 anos, que vem em Nova Santa, conseguimos inclusive a antecipação antes de terminar o Campeonato Paulista. O Ednei, o Zagueiro, muito experiente, 32 anos, com vários acessos, o Luan também com dois acessos consecutivos, dois jogadores muito conhecedores do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro, dois jogadores que vêm com aval da nossa equipe técnica e da diretoria, cumprimentá-los, desejar boa sorte, boas vidas. Está aqui com a gente o nosso superintendente, o Major, e é com muita alegria que nós apresentamos os dois atletas, que são, no nosso entendimento, duas peças importantes para o nosso planejamento do ano. Já era um planejamento esperado, a reformulação ou o acréscimo de alguns jogadores após o Campeonato assistidoras. Então, desejamos aqui boa sorte para vocês, que vocês possam ser felizes aqui e nos ajudar rumo aí à conquista do acesso para a Sede de Direito de 2023. Dando aqui em sequência a nossa coletiva de apresentação, abrindo as perguntas para os colores da imprensa, Pedro Ascioli da Nova Rádio Jovem pergunta, boa tarde, você já jogou em vários clubes diferentes e em lugares diferentes do país, o que te fez escolher vir jogar no CSA? Boa tarde, eu queria agradecer ao CSA pela oportunidade de estar fazendo parte desse equipe. Então, como eu já passei pelo Estado, já sei da paixão que o torcedor aqui do Estado tem pelo clube, agradeço o clube, e por ser um lugar que, sem nordeste, um lugar que eu sou da região, gosto muito daqui da cidade, costumo visitar com a minha família. Então, tanto a questão do clube, uma torcida muito grande, uma torcida apaixonada, um desafio enorme para mim, para poder estar vestindo essa camisa, e também a danotação na cidade, com certeza, vai ser muito mais fácil para mim e para minha família, então foi um motivo de escolher o CSA. O Pedro Ascioli também pergunta para o Luan, Luan, boa tarde, como está a sua expectativa para a temporada, tanto individualmente, quanto para o clube? Boa tarde a todos, antes de tudo, queria agradecer ao CSA, a toda a diretora, a diretoria, o Vinícius, por esse convite, por estar fazendo parte desse projeto para retomar o CSA. A expectativa, desde o começo do ano, é as melhores possíveis, assim como o público que eu estava anteriormente, eu projetava a gente chegar, classificar e chegar nas finais, é o que está acontecendo lá, eu consegui a liberação antecipadamente para ver aqui para esse projeto CSA. e a expectativa que a melhor projeto é o melhor possível, agora quinta-feira a gente já tem jogo pela Copa do Brasil, é se classificar no início da Série C, ter um início muito bom e manter regularidade durante todo o campeonato para conseguir esse tão sonhado acesso aí para a retomada do CSA. Taina Melo, Sport News Mundo, perguntar a ele, negra tarde, bem-vindo, você tem duas passagens para o Nordeste, de que maneira a tua experiência, onde eu curtei o Nordeste, junto ao trabalho do técnico Luiz Bergantino, pode ajudar a ter um bom rendimento aqui no CSA? Bom, a gente sabe que o Nordeste, a paixão, é muito grande, é uma situação, no meu entender, bem diferente de jogar no Sul-Sudeste, aqui é mais acalorrada, a torcida, é uma torcida que cobra bastante, e o desafio sempre é o que nos move, principalmente o atraso de futebol, o que quer estar num ambiente de torcida, num ambiente que vai estar sempre cheio do estádio, então a gente sabe que para alguns garotos mais novos, ainda em adaptação desse tipo de situação, precisa de jogadores mais experientes para poder passar uma tranquilidade para eles, e eu espero que nesse momento que o clube está se reconstruído, que o clube precisa retornar à CLB, eu possa estar ajudando da melhor maneira possível, dentro e fora de campo, esses garotos mais novos que têm aí a nos ajudar também. O Tainé pergunta, Juan, boa tarde, seja bem-vindo também, você tem algumas passagens pelo futebol paulista, Santos, Mirasol, Água Santa, eu queria que você fale sobre a sua expectativa em jogar fora do estado de São Paulo, e como o fato de ter conquistado a Série C duas vezes, agrega no seu trabalho aqui na chegada ao CSA. Obrigado, Tainé, nas duas linhas, e eu entreguei minha base ali no Santos, e passei por Água Santa, Ituano e Mirasol, foi um trabalho ali muito bom, que me fez evoluir o campeonato paulista, vocês sabem que é um campeonato muito disputado e muito forte, teóricíssimo da Série C Unida, e recentemente, minhas duas últimas passagens pelo intorno e progracção, foi onde eu consegui os dois sucessos consecutivos e os dois títulos da CSA, e eu quero trazer essa mentalidade vencedora aqui pro CSA, um clube que sempre foi acostumado a vencer e precisa voltar a ter essa característica de vencer, eu acho que é mais agradável a isso mesmo, é prazer assistir essa fase aí que eu passei no Ituano, Mirasol, pra ter o CSA e a gente conseguir esse título. O Fernando Paiva, da TV Gazeta, ele faz uma pergunta pra o juiz. Boa tarde, quais são as suas principais características? Minha principal característica são jogadores de muita força, muita velocidade, muito técnico, tenho tentado explorar bastante essa questão de toda hora bater no fundo e botar com muita força e bons cruzamentos também. no meu caso, né, como o zagueiro nasceu, acho que isso pode ser, de início, um zagueiro muito aguerrido, né, de combate, de força, que se impõe bastante perante o adversário. Quando, quando, com bola, procuro ajudar a equipe na construção também das jogadas, a gente pode chegar ao longo. Acho que o principal objetivo aí do zagueiro é poder defender bem, controlar bem as ações dos adversários. e é isso que eu vou fazer aqui. O Ryan Oliveira, do Timaco Magazine, perguntei nele. Onde você vai fazer a diferença pra ser titular? Tá mais na experiência? A diferença no dia a dia, mostrando cada dia, não é que a gente sabe que só experiência não coloca ninguém no dia de campo, preciso mostrar ali dentro dos treinamentos, né, todos os dias com qualidade também, pra que o professor possa optar pela minha vez ali, mas só o fato da experiência não vai mudar muita coisa, não. Preciso mostrar no dia a dia mesmo que eu tô aqui no programa. O Ryan também pergunta, Juan, você tem uma característica diferenciada ou você é o lateral tradicional, mais marcador? Ele pergunta mais também em relação ao seu perfil de jogador, se você apoia mais ou defende mais? É, isso aí eu melhoro a pergunta assim, que eu sou novo, então eu preciso ter essa convicção que eu faço, porque eu não vejo coisas grandes na minha carreira, então se eu me apegar somente na questão do seu lateral tradicional, eu acho que eu não vou conseguir almejar tudo aquilo que eu projeto na minha carreira, então, dentro da minha característica eu procuro ser ousado, fazer o que tem pra ser feito, que o professor pede, mas sempre colocando algo a mais que é do meu talento e aquilo que já vem dentro do meu DNA. Para encerrar, ele pergunta aqui onde você começou a sua carreira e se sempre foi lateral ou se jogou em outra posição? Na base, acho que é jogar de meio, de meio campo e um pouco também de beirada, mas a maior parte da minha carreira foi de lateral esquerda e iniciei na carreira só de futebol. Agradecer ao Joice e desejar mais uma vez boas-vindas e vamos juntos pelo Azulão. Obrigado. Obrigado.